Olha lá. Cadê o Samurá? Olha aí, ó. Cadê o Samurá? O André pegou um bichão, hein? Que peixe é esse? É a tilápia? Não, é... Curimatã. Curimatã, mano. Olha lá, ó. Olha lá o bicho lá, ó. Ó, ó. Ó, Lulinha. Traz o Samurá aí. Caramba, velho. Ó. Se não tiver, tem que pegar o lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ai, que lindo. Olha só. Vai lá. Segura o bicho. Olha, meu irmão. Quantos que dá isso aí, peixe? Aí tem que saber. Parece uma traíra, mano. Não tira com alicate, não? Já tirou? Vai, né? Pega o bicho pra ele filmar. Olha aí, ó. Não, não quero, não. Já tô filmando. Nossa. Olha lá, quase o tamanho de Landinha. Opa, segura o peixe. Eita, porra, foi embora. Obrigado, Landinha. Pô, perdeu a moqueca, rapaz. Porra, meu irmão. Perdeu a moqueca, deixou o bicho ir embora, rapaz. Já se foi. E aí, meu amor? E agora? Ô, rapaz. E a moqueca? E a da moquequinha da quebra. Ô, André. Perdeu o peixe, ó. Tá vendo, Landinha? E o Landinha? Landinha o peixe. Viu, papai? Não, mamãe. Como foi, mamãe? Como foi? Puf. Puf. Foi na água. Olha, rapaz. Tá vendo, Landinha? É. Você vai pegar o peixe, vai. Uh! Vou levar um desse pra botar no aquário. Aí sim, hein? Olha, Landinha. Olha, ele ficou besta. Olha, ele ficou besta. Ele ficou besta de ver. Hum. Nossa. Isso aí é que é... É lindo? É. Eu vou tentar fazer um aquário desse pra mim. Pra criar um bichão desse. Eu acho muito bonito. Tem um aquário, né? Ele come tudo, né? Come pão, feijão, farinha. Come tudo, né? Bota dentro e ele come, né? Não. Bota a paca, ela já é, mamãe. Come tudo. É. Come tudo, mano. Vai cair na farinha, na pimenta, no cuscuz. É, tá vendo? Aí, ó. Come, meu amor. Come tudo, mozé, com melão. É, Andréia? Caramba, velho. Tá vendo aí como é o esquema aqui? Parabéns. Parabéns mesmo. Parabéns. Vai com Deus. Aí. Agora vai ser um peixão. Aí, ó. Parabéns, hein? É. Soltou? Legal. Agora eu vou catar um pra sua vida. É, soltaram quantos bichinhos lá, peixão? Uns 30 bichão. Dinossauro mesmo? Monstruoso. Caramba, velho. Será que essa vara vai aguentar? Aguenta. E ela ainda tá soltando lá, ó. Não, mas ele tá tudo com fome, não vai vir pra cá. Olha lá. Soltando um peixe lá, os caras pescar. Tá vendo? Beleza, mano? E assim, persegue, prossegue a pescaria. Vai, pode dizer que... Ó, matочка, ó. Ó, matrinha, ó. Obrigado.